No seguimento da estratégia que temos vindo a adotar do ponto de vista do alojamento local da cidade e que tínhamos vindo a comunicar durante este ano, já o tínhamos feito em abril e em junho, relativamente ao nosso desejo de no último trimestre do ano termos um regulamento do alojamento local na cidade do Porto, hoje levamos à discussão executiva a suspensão das licenças de alojamento local nas freguesias da União de Freguesias do Centro Histórico e Bom Fim. É importante dar nota que esta suspensão é uma suspensão no máximo por seis meses e, portanto, ela poderá ser menor a partir do momento em que nós tínhamos o regulamento mais cedo que os seis meses e é importante dar nota que esta suspensão acontece para protegermos uma discussão pacífica e para protegermos a cidade de um avolumar de registros por força de uma alteração legal que vai acontecer a seguir. Em 2019, nós, quando propusemos a alteração do regulamento, tivemos o recorde de pedidos de registro de alojamento local na cidade, porque é típico disto, desta situação, desta vez procuramos salvaguardar isso com a ajuda da Assembleia Municipal e tenho que dar nota do apoio que tivemos todos os partidos políticos do ponto de vista de termos uma reunião na segunda-feira que vai, enfim, esperamos nós validar a decisão que hoje tomamos em executivo do ponto de vista de suspensão. Mas também é importante dar-vos nota dos valores que eu apresentei ali em executivo, que mesmo assim nós, por exemplo, ontem no Centro Histórico tivemos 62 registros de alojamento local, tivemos 15 no Bom Fim, no dia anterior nós tínhamos tido 30 vezes menos no Centro Histórico e 15 vezes menos no Bom Fim. E, portanto, é importante dar nota que aquilo que nós fizemos e a crítica que nos fazem até de alguma pressa, não é pressa, é protegermos a cidade relativamente àquilo que é o impacto de uma alteração legal que vai acontecer a seguir e que nós queremos discutir de forma tranquila. Não estamos a pôr em causa aquilo que o alojamento local corporizou de positivo na cidade, nem estamos a pôr em causa, entendemos nós, aquilo que é o crescimento do alojamento local. O que nós queremos é que o alojamento local cresça de forma ordenada. Eu também dei nota que nós hoje no município já estamos a atuar do ponto de vista do não pagamento da taxa municipal turística, e esse lado também é muito importante, a supervisão que estamos a fazer do ponto de vista da taxa municipal turística, é importante dar nota, que também dei nota, que nós temos hoje ferramentas que nos permitem a nós detectar aquilo que são os alojamentos locais em mercado negro na cidade do Porto, e, portanto, também dei nota que nós já temos identificados 1.440 apartamentos que estão em plataformas eletrónicas que não têm qualquer registro do ponto de vista da cidade, nós já sabemos onde é que eles estão, e é importante que a cidade perceba isso, é importante que a cidade perceba que nós vamos atuar, e é importante que a cidade perceba o tipo de coimas que acontecem quando se exerce uma atividade ilegal e que devia estar perfeitamente legalizada, e, portanto, eu acho que nós estamos a fazer aquilo que muitas vezes é o mais difícil, que não é nem proibir, nem permitir a desregulação selvagem, o que nós estamos a fazer é gerir uma atividade económica salvaguardando os interesses da cidade e da comunidade local. Em Portugal, felizmente, a suspensão é de seis meses renovada só por mais uma vez, nunca pode ser definitiva, portanto, esse tipo de argumentos eu não aceito, e, sobretudo, não aceito pessoas que se chamam empresárias, e se alguém é um empresário tem que saber as regras a partir do qual está a exercer o seu negócio, portanto, isso demonstra uma enorme ignorância por parte de quem o diz, e, portanto, o nosso princípio é que nós achamos que vamos precisar no máximo de seis meses, este é o nosso princípio, nós estamos muito adiantados do ponto de vista do regulamento, nós fomos o único município do país que participou na discussão na Assembleia da República, também é importante dar nota, as pessoas falam muito, discutem muito, mas depois, quem é que participou na discussão na Assembleia da República? O município do Porto. As pessoas falam, falam muito, mas depois não vão ao sítio onde devem discutir estes assuntos. A lei do alojamento local tem que ser alterada, nós temos que acabar com o licenciamento zero, dando-nos a nós dez dias para opor-nos às licenças da AEL, mesmo assim a cidade do Porto já se opôs a 3.300 pedidos de registro, portanto, a cidade tem que trabalhar, mas tem feito um esforço tremendo e o que nós achamos é que temos que alargar o período e temos que ter a capacidade de fazer vistorias e depois licenciar ou não, e não o que estamos a fazer agora, que é opormo-nos quando aquilo está mesmo mal e depois vamos fazer vistorias e vamos fechar estabelecimentos que já estão abertos e sim, não faz sentido nenhum do ponto de vista de atividade económica e qualificação do turismo que queremos ter na cidade do Porto. Portanto, mas eu penso que nós, em novembro, vamos ter o nosso draft cá fora para ser discutido e, portanto, enfim, se tudo correr bem, eu acho que, enfim, são seis meses, portanto, o nosso limite é março de 2023, final do primeiro trimestre, mas eu acho que nós vamos conseguir fazer isto antes. Nós votámos favoravelmente a suspensão do alojamento local nos termos da proposta que foi apresentada, apenas lamentamos que só agora tenha vindo à reunião de Câmara esta proposta. Consideramos que ela é importante, que é importante termos um regulamento que já era importante há mais de meio ano, pelo menos, ter esta proposta, como aliás defendemos em reunião de Câmara em devido tempo.